Obrigado, Sr. Coronadora. Queria também cumprimentar o Sr. Ministro e o Sr. Sra. Estado. Nós estamos já na fase final de audições e, de facto, o que temos, enfim, o que nos temos já percebido é que, digamos, há um grande consenso no sentido de que precisamos conhecer melhor o nosso território. E, de facto, há várias décadas que se fala no cadastro, mas o cadastro, enfim, ficou muito aquém daquilo que era desejável e pouco se fez. E eu julgo, enfim, e saúdo por isso o Governo, porque está verdadeiramente empenhado neste processo. É um processo, como é dito, cadastro simplificado, que tem dois grandes objetivos. Por um lado, o conhecimento da dimensão da parcela e, por outro lado, identificar o seu titular. Isso é importante para podermos conhecer melhor o território e também para um melhor ordenamento. É evidente que o sucesso deste diploma tem que ter as autarquias comprometidas. Nós já tivemos aqui a audição de duas das dez autarquias que tiveram o projeto piloto, enfim, que manifestaram aqui o seu entusiasmo com este processo. E eu julgo que o que é mais importante dizer neste momento é que a eficácia e o sucesso do projeto piloto nos dez municípios deve nos levar, de facto, a estender isto a todo o território. É isso que está em causa e é nesse sentido que, obviamente, nós também estamos empenhados em que este cadastro simplificado tenha sucesso e que avance o mais rápido possível. porque, de facto, há algumas dúvidas, sobretudo nos limites, enfim, das parcelas, mas também já percebemos, por aquilo que ouvimos pelo relatório, enfim, por aquilo que ouvimos dos senhores Presidentes de Câmara que aqui estiveram, que, de facto, as sobreposições são mínimas. No geral, cerca de 1,2%, portanto, é uma, digamos, e que, posteriormente, até ser um acordo, enfim, nesses limites. Portanto, estamos a falar, de facto, de um processo que é rápido, que é muito mais económico, obviamente, e que resolve os problemas que neste momento se pretende resolver, que é conhecer melhor o território e, sobretudo, as áreas de minifúndio e florestal, enfim, que tanto nos preocupa, a gestão florestal. Portanto, por isso, enfim, apenas para saudar o Governo, e que avança rapidamente com este processo, porque é isto que Portugal precisa e este, de facto, é o passo certo para se conhecer melhor o nosso território e para o melhor ordenamento. Muito obrigado.